Muito bom, hein? E o programão é onde, hein? Niterói que tá com tudo hoje, tem a 15ª edição da Casa de Design. Vamos ver. Bela paisagem, elegância, criatividade e conforto. Um programão em São Francisco, Niterói. De hoje até o dia 3 de dezembro, as pessoas vão poder visitar a 15ª edição da Casa de Design, Niterói. Essa bela casa, projetada por Zanini e Caldas, recebe 36 ambientes criados por arquitetos de Niterói. Este ano, a mostra tem espaços inspirados em artistas de Niterói, como a atriz Monique Alfradique. É um ambiente multifuncional, perfeito para quem tem uma vida bem agitada. Aqui ela pode receber os amigos, estudar os textos, ver as séries, filmes, tudo que ela faz na televisão. Esse espaço aqui é o loft do casal. Uma área totalmente integrada, juntando cozinha, isso aqui, uma área de jantar, sala de estar, quarto e banheiro. E a homenageada, ó, tá aqui. Maru, eu não tive acesso, malagosto nunca. Vai, vai, vai. Você perdeu já. Eu não sei mais o que eu faço para gastar dinheiro, gente. E eu estou fazendo certo aqui para poupar meu Insta. Samutashimutzi é aquela pessoa alegre e reverente que vocês conhecem e, além disso, ela é conectada com a natureza. Por isso eu fiz esse ambiente aberto, com a pedra ao fundo e o mar à frente. Aqui descobrimos boas soluções para espaços pequenos. A estadeira tem só 8 metros quadrados. Ah, eu utilizei espelho no teto, espelho na parede, rasguei algumas paredes para integrar com a parte externa. É tudo uma ilusão de ótica, na verdade, né? O quarto ultracolorido, cheio de formas irregulares, pode muito bem atender a uma menina, a uma adolescente ou a uma mulher super descolada. Eu gostei que os arquitetos trouxeram esses materiais novos, essa tecnologia de arquitetura e tal. Essa cozinha é cheia de detalhes, a começar por esse painel feito com garrafa PET reciclada. Olha que bonitas essas luminárias construídas com vidro artesanal. E, para completar, uma bela horta. A cozinha é a alma da casa, então a gente pode ousar, usar materiais diversos, tudo para fazê-la ficar mais bonita e apachegante. A mostra também tem gastronomia, com chefes de dois restaurantes diferentes por semana. A casa design em Niterói está aberta de terça a domingo, ingresso a partir de R$ 15,00, meia entrada. Um programão para quem quer dar um banho de loja no lar. Um programa para quem quer dar um banho de loja no lar.